E ae pessoal, aqui quem fala é o Wokia666 e estamos aqui de volta para mais um vídeo e dessa vez aqui com a minha nave épica aqui. Estamos aqui de volta em Galaxy Junk League e meu, o jogo está ficando muito mais da hora que eu imaginei que ficaria depois de um tempo. Bom, para atualizar as coisas, eles deram um código VIP para a galera que estava jogando há um tempinho e também os novados que entraram na Steam. Ou seja, todo mundo ganhou uma espécie de código. O código é Space Rambo, seria Rambo espacial, alguma coisa do tipo. E bom, seria referência ao filme do Rambo mesmo, eles não fizeram esforçar isso em nada, mas ok né. O código vai adicionar 300 de créditos espaciais e 3 dias de VIP. Só que eu já gastei 2 dias de VIP, então já estou aqui com um tempinho a menos, mas ok. Vou entrar aqui em uma partida e vamos testar aqui o meu robô que eu consegui ocupar ele bastante, graças ao VIP que ele deu também um pouco daquele, como se diz, combustível espacial, que eles chamam. E ele também deu esse tempinho aqui de VIP, que é licença de piloto que ele aumenta em dobro, ele dá 100% de boost de qualquer coisa. Sem a licença você vai ganhar pouco dinheiro e com ele você vai ganhar bastante. Veja aí quantos de crédito que eu estou. Eu estou querendo juntar para pegar a melhor blindagem, só que eu não sei se eu uso meu VIP para comprar peça útil ou uma nave. Na nave acho que não vai dar mesmo, acho que as naves aqui são 999 e eu só ganhei 300. Para algumas peças especiais é necessário 310 como que é a continuação dessa peça aqui. E eu estou pensando em comprar talques dos motores para deixar esses motores mais bonitos. Eu acho que eles são bonitos, mas chegou os novos e os novos são mais bonitos que esses. E eu tomei na dúvida qual que eu pego. Também tinha que ser mais barato esses talques já que os créditos espaciais são caros. Bom, aqui minha nave está mais esparruda e linda do que nunca. Ela está ficando cada vez maior. Se eu não tinha notado agora vai perceber que ela está um pouco maior. Ok, eu to aumentando mais a propulsão dela. Vamos ver os naves de cima da nave. A ideia é que eu quero construir uma nave parecendo um piru espacial. Ok, vamos... Hummm... Cara... Estou tomando bomba porra. Pura... Cara, está bem bonitinho. Pura... Fala... 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 Eu basicamente blindei um pouco atrás, porque convenhamos blindar um pouco e nunca faz mal a ninguém. E, bom, eu fiz upgrade para as armas e vou fazer upgrade ainda maior nessas armas pirâmides aqui que estou usando. O cara voa lá na Tapa Prego, eu vou subir o máximo que eu tiver. Vê que a maioria das minhas armas ficam em baixo. Estou falando aí que tem mais códigos de certificação VIP. Eu estou querendo conseguir esses códigos, que facilita muito. O cara está voando, eu peguei um piru louco, não sei em que momento ele vai estar no nível de altura. Eu vou subir até 14 horas. Tenta treta com ele. Tá bom. Tenta mais. Tenta mais ela, mais ela é muito importante. Tenta mais она. Eu estou conseguindo interessante aqui. Tenta mais ela, vai ter para ter tempo. Tenta mais um 5 ou 4 horas, para ter restos de Feito da Fироватьia. Eu�院 suckar Zeitar. agoam caderno 2 horas, vamos pra cima ou pegar eles. E a safe separação. Tenta mais ela, sei lá. Trope que são usadas. A OUTideo vir語 Ken. E aí E aí E aí E aí Não, tá achando um place pra palhares. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali pra caramba. Ah, que droga, vou ver se é pra outro Eu vou jogar bem Tá morrendo, tá morrendo Tá morrendo A energia daquele cara não para, não acaba Tá morrendo A energia daquele cara não para, não acaba 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 Perdemos, que droga E bom, a gente está ganhando muito mais dinheiro por causa do VIP, se a gente tivesse Sem o VIP provavelmente a gente teria conseguido só 400 e pouco, que é bom né A gente consegue um pouco mais de dinheiro, quase 1000 por rodada E bom, e bom, já dá pra gente investigar aqui E bom, já dá pra gente investigar aqui algumas coisas Ok né Ok né, vamos lá Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Deixa eu ver O que é melhor eu fazer aqui E aí O que é melhor eu fazer aqui Esse daqui Esse daqui não compensa, esse daqui não compensa, esse daqui também não É bom Qualquer um desses daqui para encuraçado seria ótimo Só que Bom Bom É pouca É poucos pontos que eu tenho de AP Os APs que vão ferrar para mim Esse daqui consome 30 de AP Esse daqui consome 50 de AP Não é tão bom É sobrecarga de armas Esse daqui é de fragata Que as naves rápidas chatas pra caralho Bom Eu vou entrar em mais uma batalha Já que eu fiz o upgrade de minhas armas E provavelmente O poder de tiro dela vai ser um pouco maior Então vamos acompanhar aqui para ver como que ficou Caso vocês também sugiram eu colocar É Modificar Os propulsores Para a tecnologia de aço É Dá para mim comprar o Propulsor lateral E o propulsor traseiro Mas eu não estou afim de comprar os dois Estou pensando em fazer coisas mais que um propulsor traseiro O propulsor Deve ser um pouco legal assim O propulsor traseiro não é para trabalhar melhor Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 o personagem apese a vídeo sobre a e o e bom e o estilo dele seria de luta, note-luta livre por causacript e o outro né aparecatamente uma a máscara de luta livre, e será mesmo isso que eu vou adicionar para esse jogador, para esse player, e bom, esse personagem terá as vozes do pizzaria e tudo, e bom, eu acho que vai ter um pouquinho de ajuda dele, então vai ser muito mais fácil fazer, apesar de não ser um youtuber tão complexo como o meu personagem, que tem uma calça preta com listras laranjas, bolso militar, uma jaqueta vermelha com botões dourados, uma camiseta preta com símbolo de caveira, bandana e cabelo branco, bom, o youtuber pizzaria vai contar com uma máscara de lutador de luta livre, uma roupa vermelha e a barba dele, e basicamente é isso, o estilo dele vai ser um estilo de luta livre, eu ainda estou pensando nos especiais que ele vai ter, provavelmente ele vai me sugerir mais tarde, mas é isso, o youtuber pizzaria está confirmado, pro youtuber Spitzer Heroes, e bom, se vocês quiserem seus youtubers também no jogo, vocês vão ter que floldar eles aí, com o conteúdo do jogo que já está disponível aí, e o resto vou dar em caminhamento aí, uns meses a seguir, por causa que eu ainda estou procurando trampo, por causa que não está fácil para ninguém, porque esse trabalho vai ser difícil fazer sozinho, sem ajuda vai ficar muito pior, mas é isso, o que temos por agora, então, ó quem falou, ó quem vazou e fui, não esqueça de passar na página onde você vai poder ver em primeira mão como está ficando o jogo, e outras coisas do tipo, então é isso, ó quem falou, ó quem vazou e fui, segue o canal do pizzaria que eu vou estar deixando aí, passando na tela, e é isso e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.